Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal, estou de volta trazendo mais informações para vocês, porque as novidades vocês sabem que são rápidas, né? Tudo que acontece, saiu, eu já estou trazendo aqui para vocês. Pessoal, quem não me conhece, me chamo Aniele, sou especialista em crédito consignado. Se você é novo aqui no canal, se inscreva agora, tá? Clica aí para se inscrever, porque todos os dias eu trago conteúdos importantes. E também, não se esqueça do meu joinha. O meu joinha é extremamente importante para o canal continuar crescendo, nós continuarmos lutando por você, aposentado, pensionista, servidor e pessoas com deficiência, tá certo? Pessoal, vou trazer neste vídeo dois assuntos importantes, peço para que você não saia do vídeo, tá? Por quê? Depois você vai ficar com a informação pela metade, tá? E aí vai gerar dúvidas, com certeza vai gerar dúvidas, tá certo? Eu vou falar com vocês então, primeiramente, sobre um projeto, tá? Que o PSB, tá? Pede ao STF a suspensão da prova de vida para os aposentados e pensionistas. Gente, o PSB já fez diretamente para o STF esse pedido, por quê? Ele entende que neste momento em que estamos vivendo de pandemia, né? A volta da prova de vida, a obrigatoriedade da prova de vida neste momento seria um risco muito grande, né? A vocês, aposentados, pensionistas, que são pessoas idosas, né? Classificado como pessoas idosas, ou seja, ter que se sair da sua casa, muitas vezes não consegue fazer pelo aplicativo, ter que se deslocar até o banco ou até o INSS para fazer a prova de vida, tá? Então, o PSB entende que isso realmente é desnecessário neste momento e ele fez essa solicitação diretamente ao STF, gente. Não foi nem projeto de lei, ele já foi lá direto no STF. Agora, eu quero saber a opinião de vocês, tá? Escreva aqui para mim nos comentários. Vocês acham, tá? Que a prova de vida neste momento, né? Que no caso voltou a ser obrigatória desde o mês passado. Vocês acham que é o momento ideal para voltar a ser obrigatória ou não? Coloca aqui nos comentários para que eu possa saber a sua opinião, tá certo? Agora, tem um outro assunto importante, tá? Que eu preciso passar a vocês, que é sobre o pente fino, gente. Atenção, atenção a todos, tá? O pente fino começa a valer agora em agosto, tá? O INSS já encaminhou milhares de cartas, tá? Então, cuidado porque você pode receber uma carta do INSS pedindo para entregar documentos, tá? Neste primeiro momento, o foco é benefício por incapacidade. Então, se você tem benefício por incapacidade, fique atento. Confira se o seu cadastro está atualizado junto ao INSS, tá? Por quê? Às vezes, o seu cadastro está desatualizado, o endereço desatualizado, você não vai saber que foi convocado. Lembrando que a partir do momento que o segurado é notificado, você tem 60 dias para entregar a documentação. Então, caso isso não aconteça, o seu benefício é cancelado, tá? Então, cuidado, cuidado porque você pode estar no meio dessas cartas. Então, confira dentro do aplicativo Meu INSS, confere o seu cadastro, se está atualizado, para que você realmente tenha certeza que se a carta for enviada, você vai receber, tá? E quem escapou desse pente fino? Eu vou explicar agora para vocês. Pessoas que já recebem o benefício há mais de 10 anos e escapou temporariamente, aí pelo menos, né? O governo anunciou que quem recebe o benefício há mais de 10 anos não será chamado. Mas, mesmo assim, pessoal, por favor, confira os seus dados cadastrais junto ao aplicativo Meu INSS, para que você não tenha surpresas futuras. Me escutem, tá? Lembrem-se sempre de que o governo quer cortar gastos. O primeiro lugar que ele vai é na Previdência, tá? Para tentar cortar benefícios. Então, você não pode dar um mole desse de deixar o seu cadastro lá desatualizado, tá bom? Então, se você, neste primeiro momento, o foco do INSS são benefícios por incapacidade, tá? Então, se é o seu caso, fique atento para que, se caso você receber a carta, você providenciar aí todas as documentações exigidas e entregar junto ao seu INSS mais próximo, tá certo? Pessoal, compartilhe essa informação. Muitas pessoas ainda não sabem como funciona e você não pode segurar a informação com você. Lembre-se sempre de ajudar o seu próximo da forma que você consegue. Se neste momento é com informação, vamos levar a informação adiante, tá bom? Meus queridos, fiquem com Deus. Obrigada pelo carinho, obrigada pela atenção. Um beijo e até mais tarde. Tchau, tchau!